Olá, bom dia! A história de hoje chama-se Arrumado. Pedro, o Tchugo, vivia na floresta, lá nas profundezas. Arrumava e organizava, era um fã de limpezas. Arrumava as flores e as que eram diferentes. Cortava-as logo a sua tesoura de dentes. Limpava a raposa, escovando-a com zelo, desembarassando cada nó, cada raminho, carrapispo e bola de pelo. Limpava os pássaros, do mais novo ao mais graúdo, esfregando-lhes os bicos e dando-lhes um banho a Tchugo. Apanhava galhos do chão, varria e esfregava. Polia as rochas, limpava e lustrava. Por isso, quando uma folha caía, sabe o que o Pedro fazia? Logo a arrumava. Mas nem assim se dava por contente. Parecia-lhe que cada árvore estava despida e doente. E então, para ficar-te o deseado, o Pedro decidiu ser mesmo ousado. Desenterrou as árvores todas. Mas depois choveu e ficou tudo inundado. E a seguir, muita lama. Lama por todo o lado. O Pedro chamou a betoneira, chamou as escavadoras, mandou vir o cimento, os varredores e as niveladoras. Sem lama, sem folhas, sem desarrumação, sem árvores à volta a sujar o chão. Perfeitamente arrumada e perfeitamente arranjada. O Pedro disse, esta floresta está finalmente organizada. Tenho fome, mereço comer. Por isso, foi à procura, sem saber bem o que havia de ser. Mas os besores e as minhocas que costumava encontrar, tapados pelo cimento, não se conseguiam achar. Muito triste, o Pedro decidiu ir para casa. Se não posso jantar, quero cama e mais nada. Mas quando chegou e do bolo se tirou a chave, não havia porta. O caso era grave. Durante a noite, o Pedro deu voltas sem fim. Tinha a barriga vazia e pensava, pobre de mim. Deitado dentro da betoneira, completamente acordado, começou a pensar, eu acho que estou enganado. Por isso, na manhã seguinte, logo à primeira luz do dia, deitou mãos ao trabalho para salvar o que podia. Depois vieram os animais, fracos, fortes, de todos os tipos, e ajudaram-no com as patas, as garras e os bicos. Puseram-no tudo como sempre tinha estado. Talvez menos ordenado e não tão arrumado. E o Pedro, bem, esse prometeu arrumar menos, mas agora, se conseguiu ou não, isso já não saberes. Vitória, vitória. Fica com a sexta área.